Na direita Deixa eu ver Seguindo bike, três bikes passaram por aqui Três bikes passaram por aqui O cheiro da bike É, nossa Meu, eu não conheço aqui, hein Esse aqui é capim e gordura Se é problema muscular, você faz um chá e coloca nele É uma capim e gordura Esse aqui é rosinha Você põe a mão e gordura na hora É Para arrematismo Usava muito isso daí Na época da guerra Não sei, só se tem outra entrada Não estou sabendo Tem alvo aí Ah Fé reto Ah 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 Subida Ah 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 Vamos lá. 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 Vamos pedalar. Na subida do eclapto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a sua vez, Marcelo. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir.